Fala pessoal, Cleitinho na área. Hoje estamos trazendo um canto da coleira do Brejo, canto muito bonito. Logo mais vai estar disponível no canal para vocês. E você que precisa do encarte personalizado, entre em contato conosco, o whatsapp na descrição do vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí